O que é a presença da professora Maria Elisa Pinto Pereira, professora da Faculdade de Educação da ONU dele, e a professora Mérsica Souza, representante da Diretoria de Educação Integrada. Neste momento, eu passo a palavra para o senhor orientador da Diretoria de Educação de Jovens e Alunos, orientador educacional do segundo Marco de Estes. Também é uma questão muito grande para nós, que se dividir antes da Casa da Educação, que tem que pensar para os de adultos. Um momento como esse, que também pode ficar gravado na nossa memória, que... uma política pública de qualidade, para esse segmento, essa modalidade de síntese, ela é possível. É possível, com esse momento, cada um de nós acreditamos na capacidade de nos organizá-los e buscarmos o objetivo que é por um outro. E... Hoje, eu tenho o prazer de estar com vocês, com a diretora da Diretoria de Educação e Alunos. E gostaria que vocês conhecessem uma pessoa que, mais do que a idade que ela tem hoje, ela dedicou uns anos à educação, que é a minha avó, Odete Caramé de Marques. Odete Caramé de Marques. Odete Caramé,ucking Odete Caramé. A recelda da Gamequ McCann Odete Caramé, mesmo desde lá. Odete Caramé. e gostaria também que os coordenadores intermediários, o PCM foi construído coletivamente. Os coordenadores intermediários, por favor. Os professores e a cliente estão aqui entre os alunos. A gente está compartilhando, por favor. Me dá um abraço. Além de você reconhecer um coletivo excelente, a diretoria da educação de 11 anos não teria condições de ir atrás do que vocês podem e que é necessário para a gente. Sozinho, as pessoas da educação. Por favor. Coletivo da educação. Sandra Amélia. A gente, essa é a política de abelha, mas a gente, essa é a política de abelha, Pessoal, quando nós chegamos na diretoria da educação de pontos de adultos, a gente começou, a primeira reunião que começou com os coordenadores da TV de Águia foi, colocamos que a partir daquele momento a construção seria coletiva. Naquele momento, foi um momento que mudou, substancialmente, a relação que havia da diretoria da educação dos adultos com os coordenadores da TV de Águia, que são os nossos mesmos educações com as escolas nas TV de Águia. A palavra de aquele momento, nós colocamos que tudo seria discutido e construído coletivamente, como foi construído e construído coletivamente, essa é a primeira aposta para os estudos e professores de educação. Então, nesse sentido, a gente colocou que a questão da tomada de decisões na construção coletiva, uma pergunta central, não é quem decide, mas como e para quem se decide. São essas questões, para quem e como, que colocam na ordem do dia a construção de um coletivo. Implica ainda a necessidade de transparência, de circulação das informações para todos que estão participando da construção. Então, dessa forma que a gente tem esse evento aqui hoje, cada um, cada um, para que, de fato, a gente pudesse socializar e compartilhar as velhas experiências difíceis que acontecem lá no banco da escola. O fim, eu gostaria que é a Maria Luísa Pires Pereira, que as pessoas estão fazendo confusão, quem é, e caso de fé, exagerando a professora Maria Luísa Pires Pereira, que é a Maria Luísa Pires Pereira, que é a Maria Luísa Pires Pereira, a Marcia, Romeu Lima, que é a Maria Luísa Pires Pereira, que é a Maria Luísa Pires Pereira, que é a Maria Luísa Pires Pereira, que é exigente suas website, mas eu quero esta com favored recursos Everything. Um prazer estar com você, até bem com você, começar com os nossos anos. Adem! E essa foi minha família, e estou com minha família. Minha esposa também está aqui, a Dilma Neves. Por favor, Luana. E sua recebação do que ela levou com relação com o seu filho, quando vai começar com a dia 26, dia 12 de dezembro, é importante você ter o CEP da sua residência. Se você quiser ligar a sala com o 5-6-2, vamos perguntar, porque isso é bem importante para que eles possam fazer o registro da discussão de citação. E para finalizar, eu queria finalizar o meu pensamento, aquele que nos dá energia para a gente estar aqui. Não devemos chamar o povo ou a escola para receber inscrições controladas, receitas, ameaças, reflexões e comissões, mas para participar, politicamente, da construção de um saber que vai abrir o saber de uma experiência feia, que leve em conta as suas necessidades e um bom instrumento de luta, possibilitando-lhe ser sujeito da sua própria história para que vocês estão fazendo aqui hoje, ao fim. Muito obrigado. Aplausos Gostaria de agradecer a presença da Diretora Regional do Banco do Piloto, Professora Roberta Palaccio. Agradecer a presença da Governadora Centro-Pedagógica, Jota Neguera do Paraguai, Itapurã, Elson. Bom, para fechar os comentários na mesa, eu queria convidar a ele, que já tem 40 anos de ser casalista, e aposenta, de jeito nenhum, mas aquele detalhe, o professor Nelson vai receber. Bom, aí você não devem entender nada, né? O professor Nelson vai falar em nome da Subsecretária da Educação, e o Sr. Diretor da Regional do Centro-Pedagógica, ele vai começar a conversar. É isso? Segundo o professor Nelson, o professor Nelson está com a blusa, que não tem nada a ver com o evento que está acontecendo. Aí, não tem de menos ainda. Mas é o seguinte, eu estava numa reunião, eu gravou, a reunião estava marcada para 6 horas da tarde, com a companheira Sandra Ziza, que é a Subsecretária de Educação Básica da Secretaria de Educação, com o Secretário de Educação, com o E.T. Lewis, e com o SESC da Universidade de Brasília, e mais a companheira Rafael, é o que vocês estão vendo na televisão toda hora, a gente está falando sobre matrícula, na rede de contas de ensino, e a gente estava lá resolvendo o problema dos alunos do Centro Educacional 3, de Seinândia, inclusive os da Educação do Rio de Janeiro, que ficaram fora da inscrição do vestibular desse ano do Rio de Janeiro e 11, que começa provavelmente semana que vem. Graças a Deus, a gente conseguiu convencer os companheiros do SESC, do SESC e do IND, que o erro não foi da Secretaria de Educação, e segunda-feira, todos os alunos do Centro Educacional 3 vão se inscrever no vestibular, que vem em 2011, e o fim da educação do Jornal da Terra, para a nossa felicidade. Essa camiseta, para a minha felicidade, hoje de manhã, eu abri um evento da Educação Infantil na Seinândia, é um evento que eu estava finalizando os trabalhos da Educação Infantil com 400 professores de turno matutino, e 400 professores que foram no turno despertino, e lá acontecer exatamente isso aqui que está acontecendo agora, só que com os alunos da Educação Infantil, que são alunos de 4, 5 anos. Todos desse tamanhozinho. E, para mim, a felicidade não termina a noite, Maria Luísa. Eu vivo vivo em um auditório, e aí eu tenho certeza absoluta da felicidade do Maria Luísa aqui, da felicidade do companheiro Luciano, diretor da Educação de Jornal da Terra, e da Rede Cumprimento de Ensino, hoje, no Rio de Janeiro. Eu quero uma salva de palmas, somente. Pelo reconhecimento, pelo reconhecimento de trabalho que o companheiro tem realizado dentro do Departamento de Educação de Jornal da Terra, o Departamento de Educação de Jornal da Terra, o Departamento de Jornal da Terra, o Departamento de Ensino, porque, quero dizer para vocês, eu também estou, nessa discussão de Educação de Jornal da Terra, como coordenador, e estado até o dia 10 de janeiro, não fui nomeado pelo Departamento de Jornal da Terra, como coordenador do Fórum de Educação de Jornal da Terra, junto com companheiros como Maria Luísa, companheira Leila, Leila, que é coordenadora do Fórum de Educação de Jornal da Terra, companheiro Hermano, e muitos outros que estão aqui, que a gente sonha o dia que isso aqui ia acontecer. Você não imagina, é como são o arrepio que eu estou tendo aqui agora, porque nós fizemos alguns eventos, a posição general, o Fórum de Educação de Jornal da Terra, fizemos alguns eventos, onde a coisa que a gente imaginava era colocar vocês, junto com a gente, e o máximo que a gente conseguia, né, Maria Luísa? Era 10, 12 alunos. Hoje nós vamos vir a uma vitória aqui, lotado de alunos de educação de Jornal da Terra. E vocês são de parabéns, a vez que são de parabéns, eu desejo que eu sou professor Nelson, que o Alhojo está do Piauí, para acompanhar a sala da Lama da Terra, com a Universidade de Jornal da Terra. E também, eu tenho mais acostumado ainda, num discurso do professor Francisco, não é Francisco? Eu conheço o Centro Educacional de Jornal da Terra, 36 anos mais de pé. Eu estou com 27 até o 3 pontos do coração aqui, ó. Tomara que eu cheguei aos 36 anos mais de pé também. Mas olha, para finalizar, quero parabenizar cada um e cada um que está aqui. É uma grande emoção muito grande, a gente tem a vitória da Antiga Escola Normal, como nós começamos aqui dentro. Lá em 84, tem uma professora balançando a cabeça ali, dizendo que foi aqui mesmo, e a gente começou com as nossas, nossas versões, né, professora, professora, que era realizada aqui em régua, com a Pai da Universidade de Jornal da Terra. Eu quero homenagear todos e todas que a criticaram que um dia a educação de jovens adultos no Distrito Federal ia ser assim respeitada. Com o conteúdo que a gente está discutindo, o Coelho sabe que a gente tem uma discussão de conteúdo acontecendo, para ter um conteúdo específico com a educação de jovens adultos, com o diário que está acontecendo, com o professor de educação de jovens adultos, com o lanche com os alunos no futuro, com o livro que ainda não é real, o livro que está fazendo, mas nós vamos olhar para o livro e para a educação de jovens adultos, e com tanta coisa boa, e se depender, eu tenho certeza do meu companheiro Luciano, e da dele, tudo isso vai acontecer. Então, parabéns a todos e a todos, forte abraço, com a educação de jovens adultos. Obrigado.